Hoje acordei triste, intenso, pensativo, tipo cabisbaixo de mal comigo Lembrei de todas as merda que eu fiz na minha vida Lembrei de todas as oportunidades perdidas Escola, trabalho, joguei tudo fora Por causa das baladas, das putas e das drogas Vacilo do caralho, entrei em depressão Será que o esforço dos coroas foi em vão? Espero que não vou dar volta por cima Tentar seguir tudo que eu falo na minha cima Já virou rotina várias noites sem dormir Pensando numa solução pra voltar a sorrir Fazer os meus coroas novamente feliz Enfim, fazer meu filho ter orgulho de mim Consertar todos meus erros, dar todo amor possível A quem teve sempre lado a lado comigo Seja na alegria, seja na tristeza Sou a família mesmo, véi, pode ter certeza Chegados, mulheres, tudo isso é relativo Quando cê tá de boa, tá cheio de amigo Muito diferente de quando tá na pior Some todo mundo e você fica só Cadê os seus parceiros? Cadê os seus amigos? Tô na gozolante e você aí fodido Iludido com as falsas amizades Na rua da amargura, refém da vaidade Se pá é só uma fase, depois vem a bonança Espero que não seja tarde pra haver mudança Os garotão, os cara, vê nós tudo como exemplo E nós dando altas brechas, desandando Vai vendo onde é que tá a postura de um líder de verdade Nós tamo se acabando, tamo sendo covarde Fazendo tudo aquilo que não era pra fazer Servindo inimigo e achando que é lazer Não é assim que tem que ser moral Tá tudo errado, nunca é tarde pra viver Basta dar o primeiro passo Durma um mau sonho, quase a noite inteira Acordo tenso, tombe com olheira O que fazer conta, a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor, melhor se porrompeu Mas não basta, só falar bonito, tem que agir Ver onde tá o erro, porra, vamos refletir Será que é nas letras, no estilo de vida Cuidado com os convites, com parça Se liga que essa vida bandida É só caixão e vela preta Tristeza pra família, acumulo de treta Fora o Zé Buceta que atrasa o seu lado Que chega nas paradas, fala todo empolgado Aquele invasor, se acha pra caralho Deixa ele moscato e o dele tá guardado Só quer saber de mancha, maconha, buceta Apagada Snoop Dogg, vai ser só na cabeça Eu vou botar pra lá, na hora dos pipoco Aí eu vou ver mesmo se ele é o muito louco Que nem ele fala, nesse Zé Vizinho merda Se eu trouxe esse safado, é um abraço e já era Tá vendo aí moral, como é que acha os leves atrás Complica sua vida, acaba com a sua paz E mais as vagabunda que atravessa o seu caminho Que pra botar você no enrascado é dois tempinho A trilha é de espinho, quem disse que ia ser fácil Só acha o paraíso quem é? Guerreiro nato, na rua, no asfalto Seja onde for, sempre tem alguém que vai tirar o seu valor Que fala o que não sabe, levanta autos falso E na cara dura, tosse pra o seu fracasso São essas fita que me deixa desacreditado As vezes dá vontade de deixar o rap de lado Seguindo a minha vida, esquecer o compromisso Mas o que os puto querem, véio, é justamente isso Ver você frustrado, lamentando a derrota Sem perspectiva no caminho, sem volta É foda chegado, tomei desanimado Psico abalado, é louco, barato Histórias sem glória nessa vida São tantas, autos colo errado Cercado de pilantra Que santo oferece o que te faz regredir Que entra em sua vida apenas pra subtrair Sua paz, autoestima, sua honestidade A sua boa índole, se passa a liberdade A verdade é que humildade é só pra quem merece Os verme nós esmaga, essa é a ideia, moleque Se a gente é do rap, então vamos honrar Essa camisa que nós veste pelo certo, vamos honrar Cairão por fome, pela glória Vão me rir, mais mil cairão Pelo ódio e a discórdia A arena é assim, nunca em 10 a véu Foram sua cabeça pra poder ganhar o céu Pelo ódio e a discórdia